É amor, me amante Naquela filha dolorosa, sempre vou Eu não perdiço, mas sua graça me alcançou Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, eu me rendo Eu vencerão da estrela da manhã Poderido de Deus, pão da vida Vem e se brilha a paz E a ti eu chatei, sacrifizamos o mundo Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor